Bom pessoal, eu vou mostrar agora para vocês a nova geração do iPhone, o modelo MP6-098. Essa é a segunda geração do iPhone, tá? Que é com o seu novo modelo, tá? Com a nova lateral, a nova traseira, tá? Toda em piano e a sua lateral toda cromada e mais grossa do que a primeira geração do iPhone. Tá? Com os botões laterais também cromado, tá? Os botões de volume e de enter de máquina fotográfica, tá? Parte de cima, entrada de fone, ok? Parte de saída de falante, tá? Então, ele tem algumas características novas, tá? Esse aparelho, ele tem duas câmeras, uma frontal e uma traseira com flash, tá? E esse aparelho vem agora de característica, além do novo design da nova geração, esses aparelhos todos já vêm equipados com GPS, tá? Eu vou mostrar então agora para vocês o funcionamento do aparelho, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui a parte da TV. Tá? Então vamos lá, apertei a TV. Tá vendo? Com a antena baixada, ele já pega perfeitamente, tá vendo, pessoal? Lógico que isso dependendo do lugar, tá? Aqui pegando perfeito e pode se aumentar. A antena fica totalmente embutida aqui embaixo, tá? É só tirar aqui, basta puxar, ela sai. Tá? Pega em wide, tá? Vamos aqui mudar de canal. Aqui, som bem alto, tá vendo, né, sério? Então essa é a parte da TV analógica, tá? Lembrando que é analógica, não possui ainda esse modelo digital. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a parte da TV analógica. Agora, lembrando, esse aparelho, ele vem com seis menus, tá, pessoal? O único modelo do mercado que vem com seis menus, essa nova geração. Eu vou mostrar agora pra vocês também um pouco da câmera, que é o que todo mundo quer saber, tá? A câmera é muito boa, aqui, ó. Tirar a mão. Vou bater uma foto aqui pra vocês verem. Tá? Vou colocar minha mão aqui atrás. Pronto, já bati. Tá aqui a foto. Tá? Qualidade muito boa. Vou mostrar de frente pra vocês verem o flash. Tá? Aqui, vou bater. Tá vendo? O flash. Ok? Aqui, tirou. Muito boa. Agora, armazena onde você já pede e terminou. Tá? Agora, outra função que eu vou mostrar pra vocês. Tá, pessoal? Esse aparelho, ele vem com Java. Vem com Wi-Fi. Que é o que eu vou mostrar agora pra vocês. A parte do Wi-Fi. Que é pra navegar na internet. Então, vamos lá. Vou buscar as redes. Tá? Aqui apareceram as redes. Que tem aqui no local. Tá? A nossa, essa quarta rede aqui. Clicar. Ligar. Pronto. Já tá ativado. Tá? É muito rápido a conexão desse aparelho na parte de internet. Agora, eu vou entrar aqui no Opera Mini. Que é o Internet Explorer. Pra celular. Tá, pessoal? Pra quem não conhece, Opera Mini. Tá? E já vem com a nova versão. Opera Mini 5. Tá vendo? A entrada dele é totalmente diferente. Muito mais rápido. Pronto. Já entrou. Menu de favoritos totalmente diferente. Tá? Ele já vem aqui com o Google pra buscador default. Então, vamos aqui apertar. Tá? Já viu que legal, pessoal? Já sobe o tecladinho aqui. Automático. Aqui eu vou colocar o All. Tá? Vamos lá. O All. Tá? Aí, search aqui embaixo. Já tá buscando. A barrinha correndo. Pronto. Já achou aqui. O All. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver bem por causa da qualidade da câmera. Vou apertar aqui o All. Pronto. Já tá entrando no All. A barrinha aqui em cima mostra o status da página entrando. Tá correndo a barrinha. Ele vai entrar no All. Pronto. Já entrou no All. Tá, pessoal? Aí vocês podem dar o zoom com aquela tecnologia de abrir com os dedos. Olha que legal. Tá vendo? Aqui você navega pelo site do All inteiro. Tá? Vai arrastando. Tá vendo? Vai no All inteiro. Vou mostrar aqui o logo do All pra quem não tiver aqui. Tá vendo? O logo do All. Você pode vir aqui e minimizar por aqui. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a parte do Wi-Fi desse aparelho. Lembrando que comprando com a gente também, ele vem com um pacote exclusivo nosso, tá? Aqui no Java, que são os pacotes do Google Maps, do PDF, do InRAR, do InZip e do Word Excel. Tá? Então, só aqui no MPCom, você comprando esse aparelho da nova geração do iPhone, você recebe esse pacote exclusivo nosso. Tá? Agora, deixa eu só mostrar um pouco pra vocês aqui a parte do teclado. Tá? A parte do teclado mantém mais ou menos as mesmas características da versão anterior. Tá? Aqui o chip 1 e o chip 2. Ok? Agora eu vou mostrar a parte fundamental desse aparelho também, que é a parte do GPS, que é o que já vem integrado na nova geração do iPhone MPC 098. Bom, aqui já entrou no GPS, eu vou agora parar um pouco de falar pra vocês ouvirem a narração totalmente em português do GPS. Ok? Ouviram, gente? Então, ele é totalmente em português, tá? Vocês vão navegando com o dedo aqui também. Eu vou mostrar pra vocês o status de buscando GPS. Obviamente, aqui no ambiente fechado, ele não vai achar os satélites, tá? Aqui são as barrinhas de status, tá? Onde ele vai mostrando, quando ele pega 5 satélites, tá? Ele já te posiciona na rua, te mostrando longitude, latitude, tudo certinho, tá? Então, quando você pode ver no carro, na rua, tá? Que ele é próprio pra usar no carro como qualquer GPS normal. Tá, pessoal? É que aqui dentro de um ambiente, numa sala fechada, aí nenhum GPS funciona. Ok? Então, essa aqui é a barra de status, tá? Ele, mesmo assim, ele tenta ficar buscando, tá? Aqui toda a parte de menu, tá? Aqui você tem, instalar como destino, então quando você consulta uma rua, tá? Aqui na consulta de rua, posição corrente São Paulo, tá? Aí aqui você digita uma rua, tá? Aí ele te posiciona já pra aquela rua que você escolher. Como um GPS normal, tá, pessoal? Então, lembrando que esse aqui é um GPS via satélite, não é Google Maps, tá? Não vai, não usa conta telefônica, não usa nada. Realmente é um aparelho GPS, tá, pessoal? Bom, então o tempo tá acabando do vídeo, tá? Então qualquer dúvida vocês podem perguntar usando o campo de perguntas, ok? Lembrando que esse aparelho é totalmente em português, tá? E acho que é só isso, pessoal. Então, esse aqui é a nova geração do iPhone, tá? O modelo MPC 098, tá? Que está disponível aqui pra gente a pronta entrega, tá? E aguardamos a sua compra. Um abraço, até logo. Tchau. Tchau.